Se você já usa o Nuvem View no seu site Nuvem Shop, este vídeo é obrigatório para você. Eu vou te ensinar hoje como configurar valores e prazos para os seus envios de forma super prática dentro do painel administrativo da Nuvem Shop. A adição dessas regras de configuração vão servir aí para te proporcionar flexibilidade e personalização para a sua forma de envio, permitindo que você ajuste os valores e prazos de frete de acordo com as necessidades da sua operação, da sua rotina. Mas vale dizer desde já que são configurações opcionais. Você pode ou não fazer. Avalie as necessidades do seu negócio por aí. Então, usando a solução, você vai conseguir reduzir esse valor do frete, que quem vende online sabe que faz muita diferença na conversão de vendas. Já que, estatisticamente falando, muitas pessoas que querem comprar online acabam desistindo de um pedido por conta do valor do frete. Com o Nuvem View, você vai conseguir diminuir significativamente este número. Além de poder contar com recursos como gestão centralizada e envio via correios. E lembrando que só pode usar esta solução no site de vendas quem tem uma loja virtual na Nuvem Shop. Então, se ainda não tem uma, já clica no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo pra abrir seu site profissional na Nuvem Shop agora e já ativar o Nuvem View pra turbinar as suas vendas. E aproveita este link porque com ele dá pra abrir sua loja online na Nuvem, de graça ou ganhando um desconto mega especial nos planos pagos. Bom, então considerando que você já vende na Nuvem Shop e já ativou o Nuvem View no seu site, você vai abrir o painel da Nuvem Shop e clicar em Nuvem View e depois em Lista de Envios. Chegando a esta página, pra adicionar configurações adicionais de prazos e frete, você vai vir na opção Mais Opções. Em seguida, você vai clicar em Configurações. Depois que essa tela carregar, vão aparecer duas seções, Modalidades e Preferências. Então, clique em Editar na seção Modalidades. Ao fazer isso, vão aparecer na sua tela todas as formas de envio disponíveis no seu site Nuvem Shop. Em cada forma de envio ativa, vão ter dois campos. Um de custo adicional e outro de dias adicionais. No campo de custo adicional, você pode acrescentar um valor a mais no frete. Se você quiser e achar que é estratégico pro seu negócio, avalie por aí. Então, por exemplo, se você acrescentar o valor de R$ 3,00, o carrinho que antes mostrava pro seu cliente, o valor de R$ 10,00 pra envios via Sedex, por exemplo, vai mostrar agora o valor de R$ 13,00. Já no campo de dias adicionais, você também pode acrescentar dias a mais no frete. Então, por exemplo, se você acrescentar 4 dias, o carrinho do cliente que antes estava mostrando o prazo de entrega pro dia 14 do 7, agora vai mostrar que o prazo é dia 18 do 7. Só trazendo um exemplo mesmo. 4 dias como você selecionou. Fora isso, outra configuração que você pode fazer pra cada modalidade de envio que estiver ativa é a habilitação dessa forma de envio pros produtos cadastrados com frete grátis no seu site, no Venshop. Ao ativar essa opção, clicando na caixa de seleção, o seu cliente vai ver na sua loja que o frete daquele produto é gratuito usando essa modalidade de frete que você acabou de marcar nesta página aqui. Quando finalizar tudo, é só clicar em salvar e pronto. Uma outra forma de configurar os valores dos fretes é através das configurações de preferências do novo envio. Pra acessar na tela de lista de envios do novo envio, você vai clicar no botão Mais opções e em seguida vir aqui em Configurações. Chegando a esta tela, você vai clicar em Editar na seção de preferências e nesta outra página aqui, na seção Tipo de Contrato Correios, você vai ver três opções. Nuvem Viu, Sem Contrato e Contrato Próprio. Você pode escolher uma delas. Selecionando a opção Nuvem Viu, é o seguinte. Como a solução exclusiva da Nuvem Shop tem uma parceria especial com os correios, você vai conseguir oferecer frete até 50% mais baratos para os seus clientes do que os valores que são oferecidos pelas agências. Na opção Sem Contrato, o Nuvem Viu vai calcular o frete e mostrar ali para o seu cliente no carrinho de compras seguindo o preço padrão dos correios, ou seja, os valores cobrados nas agências. E na opção Contrato Próprio, o Nuvem Viu vai calcular o frete seguindo o valor do seu contrato com os correios, ou seja, os valores estarão de acordo com as condições negociadas lá no seu contrato. Mas vale ressaltar que essa escolha não altera os prazos, somente os valores. A modalidade Correios Mini não aparece quando você escolher a opção Sem Contrato, porque os correios não oferecem Mini nas agências. E a opção Sem Contrato é complementar as outras configurações das modalidades de frete. E só lembrando para você não se confundir, que antes eu ensinei como adicionar valores extras ao valor do frete. Essa configuração continua valendo, mesmo que você selecione a opção Sem Contrato nesta página. Então atenção total a fazer esses ajustes por aí, para o seu frete não ficar tão caro e resultar em desistências de compra no seu site. Certo? Se precisar de mais ajuda com isso e quiser saber mais sobre o Nuvem Viu, não deixa de entrar em contato com o time da Nuvem Shop. E se ainda não vende na nuvem e quer ter acesso a essa solução de envios exclusiva para baratear de verdade seus fretes, não deixa de clicar no primeiro link aqui na descrição e criar seu site agora. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo muito em breve em um próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho